Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e veio me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Valeu safadão! E um dia sonhei que essa vez Palmas pra você! Palmas pra você! Galera do Vundão! Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo Tomando tirado, tiro na balada Só dando virado e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo Tomando tirado, tiro na balada Só dando virado e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e veio me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Construiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você! Palmas pra você! Você merece um porcento do amor que eu te dei Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo Tomando tirado, tiro na balada Só dando virado e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo Tomando tirado, tiro na balada Só dando virado e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira A metaleira sou! Fui! 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 Fui!